Para fazer, implementar aí a função de inserir no banco, né? Então, o que a gente tem até o momento? Relembrando aqui na nossa aplicação, criamos aqui cadastro, os alunos, vamos dar aqui o inserir, ele abre um pop-upzinho aqui para a gente. Lembrando que essa tela aqui de trás maior, ela já cria um objeto, na hora que eu vou inserir, clico em inserir, né? Ele cria um objeto vazio para a gente, passa para cá, para essa outra telinha, que por sua vez agora a gente espera aqui. Eu pego aqui os valores, né? E esse objeto seja populado para aí, então, essa tela novamente de trás, ela seja responsável por, de fato, inserir no banco de dados para a gente. É essa lógica que a gente vai seguir. Primeira coisa que a gente tem que fazer nessa telinha pequena, nesse pop-up, nós temos que implementar duas ações, para o confirmar e para o cancelar, né? Quando for confirmar, ele vai pegar todos esses valores e setar no objeto que nós estamos passando para ele. e o cancelar não faz nada. Então, vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser isso. Então, a gente vem aqui no controller do dialog, aqui embaixo, né? Depois do initialize aqui, vamos criar, então, um método de manipulação do botão, um public void manipulação do botão, né? Do botão de confirmar. Beleza? A gente tem isso aqui. E, lembrando que quando um elemento gráfico chamar uma função, a gente tem que colocar o arroba fxml. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui, mas com o botão cancelar. Tá? Então, public void handle botão button cancelar. É isso que a gente vai fazer aqui. O botão cancelar, pessoal, ele só vai fechar a pop-up, né? Deixa eu ver, rendo aqui, tá errado. Ele só vai fechar a nossa pop-up, né? Só vai fechar a nossa tela. Lembrando que, assim, a tela, ela roda em cima de um stage, né? Em cima de um palco. O palco, né? O stage dessa tela de dialog, ele foi criado pela tela de controller, aquela tela do entropy in alunos, aquela tela de listagem dos alunos, tá? Então, aqui, ó, se você relembrar da aula passada, ela foi criada aqui. E por um método set, ele passou para esse outro controller. Então, esse outro controller, ele tem aqui um stage que, por sua vez, o objeto, esse objeto aqui, foi criado pela outra controller de listagem de alunos. Então, a gente já tem um elemento aqui criado. Então, esse elemento aqui, dialog stage, que já está criado, ele tem um método close, simplesmente assim, tá? Ele tem um método close aqui. Aqui, eu vou colocar um sysout para que a gente mostre o... Sei lá, vou colocar aqui um monte de x para que a gente mostre que o botão está funcionando. Relembrando agora, para a gente atribuir essa ação a um botão, a gente volta no Cine Builder. Vamos botar aqui, deixa eu só fechar. Opa, eu acho que é aqui mesmo, no nosso Cine Builder. Só que não é esse Cine Builder aqui, é o Cine Builder do dialog. Está duplicado, é esse. A gente vem aqui, ó, no botão, ó, botão confirmar. Esse botão, a gente vem aqui em code. Quando tiver alguma ação nele, quando ele clicar, chama botão confirmar. É isso que aconteceu, botão confirmar. Mesma coisa, a gente volta e copia o botão cancelar e vem aqui no botão cancelar e coloca uma ação dele. Botão cancelar, Ctrl S para salvar, salvou. E agora a gente compila e vê se funciona. Vamos lá. Cadê aqui? Vamos dar um play. Beleza. Cadastro, alunos, inserir. Vamos ver aqui se vai aparecer alguma coisa aqui no console, né? Confirmar. Não está aparecendo, né? Deixa eu ver se cancelar vai. Alguma coisa aconteceu, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu tentar novamente antes dar um clean aqui no projeto. Vou dar um clean no projeto e vou dar um play aqui novamente. Beleza. Vou vir em cadastro, os alunos, inserir. Tem a janelinha aqui. Vamos ver se vai agora. Agora foi. Vocês viram que se eu não tivesse dado clean, como já tinha código pré-compilado, ele não compilou de novo o que a gente fez, né? Então é sempre importante quando você for alterar classes, principalmente, que você vá em project aqui em cima, project clean, porque senão não vai funcionar, tá bom? Senão você vai perder tempos em tempo, vários tempos aí, várias horas para descobrir que era só o projeto que não tinha sido limpo. Cancelar ele fecha, beleza. Está funcionando as nossas duas ações, mas a gente quer, de fato, agora pegar os elementos da nossa telinha e inserir no nosso usuário. E é isso que a gente vai fazer agora. Muito bem. Deixa eu abrir aqui de novo o Cine Builder só para mostrar em preview para vocês. Bom, a gente tem um objeto criado aqui, a gente quer pegar o texto daqui, o texto daqui, setar no objeto, confirmar, quando ele fazer o confirmar, ele vai voltar para o controller da listagem, né? E lá ele vai inserir de fato no banco, vai voltar para essa controller, para o controller dessa página e vai inserir no banco. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, aqui no botão confirmar, a gente já tem o objeto, vou deixar assim, a gente tem o objeto this student aqui, certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, seta para mim o nome desse objeto. Esse nome, quando eu clicar em confirmar, eu quero que sete o nome desse objeto, mas pega para mim do texto, do this field, idade não, nome, né? Do campo de texto de nome, tem um getText lá. você pega para mim o texto que está no campo de texto de nome e seta para mim nesse objeto. Da mesma maneira, você vai fazer isso agora, um set age, né? Vai setar para mim a idade do texto, do campo de texto de idade, um getText, pega o texto dele. Mas agora, pessoal, a gente vê que esse elemento aqui, o texto do campo de texto da idade é uma string e o age é um inteiro. Então, a gente tem que fazer o parser, né? tem que ser integer .parseint e a gente passa aqui, opa, a gente faz o parser e atribui aqui no nosso objeto. Beleza? Feito isso, a gente volta e dá um this.dialog.close. Vai fazer isso e vai fechar a janela. Só que é o seguinte, pessoal, uma coisa que a gente tem que pensar é que os dados que estão no texto, que vão vir nesse campo de texto aqui, eles podem, pode não ter dado nenhum, e a gente não quer inserir coisas que não tem dado nenhum. Então, a gente pode fazer um método rapidamente aqui, um método de validação, mas a princípio eu vou deixar assim, mas o mais legal mesmo é fazer um método de validação aqui, então, vou deixar um to do aqui para vocês fazerem, fazer um to do, método de validação dos campos de text field, dos campos text field lá. A gente precisa fazer essa validação aqui para ficar melhor. lembrando que esse student aqui foi criado pelo controller, quando eu tenho aqui no meu show dialog, que é a função do controller da listagem que chama janelinha, aqui a gente carrega de fato a janela, e essa função ela recebe um student, esse student por sua vez, no nosso caso, a gente criou no botão inserir, então note que aqui nesse controle da listagem nós temos um objeto criado, e nós passamos a referência desse objeto para a nossa outra controller, para a controller da janelinha, controller do meu pop-up. Quando a gente faz essa setagem, esses setters, essas atribuições, ao atribuir esse elemento que está aqui no controller da janelinha, no controller do dialog, essa referência aqui, desse student que está no controller da nossa listagem também é alterada, então a gente tem esse student aqui também, tá certo? A gente tem esse student aqui e nós queremos inserir no nosso banco de dados, certo? Então, o que nós fazemos agora é inserir no nosso banco de dados, então a gente tem aqui o nosso student down e ele tem um método insert student, certo? É isso que a gente quer e feito isso, nós queremos novamente carregar a tabela load table view student, lembra que a gente tem essa função que carrega inicialmente a tabela para a gente? A gente quer, bom, inserimos, nós queremos de fato carregar novamente esse usuário para a gente, só que só uma coisa pessoal, quando a gente clica no botão inserir, ele abre a janela para a gente, tá? Abriu a janela, vai abrir aquela pequena pop-up, lembra que a gente tem duas ações, a gente tem o botão confirmar ou o botão de fechar, do jeito que está aqui, quando voltar para a ação do botão inserir, o cara pode clicar no botão fechar, não pode não fazer nada, nenhuma ação de inserir um objeto novo e a gente está colocando inserir aqui, então é preciso que a gente saiba se o usuário de fato ele clicou no botão inserir ou não, para isso, para a gente saber isso, lembra que a gente tem um booleano aqui, um booleano que a gente colocou aqui em cima, em algum lugar a gente colocou um booleano aqui, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, essa função de show enter pane cadastro dialog, ela vai retornar para mim um boolean, um boolean, que vai ser assim, se o botão confirmar, botão confirmar foi clicado, cliquete, beleza, logo aqui a gente altera o retorno dela para a boolean, beleza, alteramos ela para a boolean aqui, o que nós precisamos fazer agora é saber se de fato a gente teve, se a nossa janelinha eles clicaram no botão, se clicaram no botão de confirmar ou não, para isso o que nós vamos fazer vai ser o seguinte, lembra que no controller do dialog da nossa pop-up a gente tem aqui um botão cliquete aqui, que inicialmente ele é falso, então o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, quando clicar no botão de confirmar, a gente atribui aqui, primeiro, pode ser a primeira ação, a gente atribui aqui, diz ponto button confirmar clickage, a gente coloca true, olha, o cara clicou no botão confirmar, quando for falso, vamos copiar essa aqui, quando for falso, na verdade não, quando ele clicar em cancelar, a gente altera esse valor para falso, então fizemos isso, primeira ação, veja que isso aqui é um método, esse aqui é um campo que está dentro, que a gente deixou aqui dentro do entry pane e do dialog, tá bom? Agora, basta que a gente faça o seguinte, no final, depois de mostrar, de ter as ações, de mostrar a nossa janelinha e fechar a nossa janelinha, a gente tem um objeto controller aqui, a gente pode simplesmente falar, retorna, controller, ponto, acho que agora é is, se o botão confirmar, foi clicado, e esse pessoal é um getter que a gente criou automaticamente para esse parâmetro aqui da controller de dialog, tá bom? Então é um getter, aqui ó, esse é o getter, ele retorna o estado desse aqui, beleza? Feito isso, o que a gente faz aqui, olha, se o botão, vamos abrir e fecha, né, se o botão confirmar, clique, que é esse valor aqui que pega o retorno dessa função, se de fato ele é true, a gente faz essas ações, se não for, a gente não faz nada, então vamos agora torcer para que funcione, vamos lá, vou dar um project clean, vamos dar um clean no projeto, vamos dar um run aqui, beleza, cadastro os alunos, inserir, tá aqui ó, vamos inserir, sei lá, vamos inserir aqui e o Robin, estamos com super heróis, né, o Robin tem, sei lá, 23 anos, confirmar, olha só, o Robin veio para cá, então acabamos de inserir e foi inserido no banco, foi feito de novo o carregamento e a tabela foi atualizada, se eu clicar em inserir aqui e colocar cancelar, nada é feito aqui, beleza pessoal, então a gente acaba de fazer essa ação, é um pouquinho mais chato tudo isso que a gente fez, mas é assim que funciona, nosso código está ficando legal, está tendo bastante interações, na próxima aula a gente vai fazer ação de edição e por fim a gente faz ação de remoção, espero que vocês estejam gostando dessa videoaula, clique em gostei já, se você de fato está gostando e a gente se vê lá na próxima videoaula, valeu! e aí e aí O que é isso?